3, 4, 5, 6 Vou dizer minha mulher, Paraná Capoeira me venceu, Paraná Paranáuê, 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 Capoeira me venceu Quem não pode não inventar, deixa quem pode inventar Quem não pode comandinga não carrega a patua Paranáuê, 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 Capoeira me venceu A poeira mandou me dizer, a poeira mandou me chamar Vou-me embora pra Bahia e eu vou-me embora pra Angola Paranáuê, 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 Capoeira me venceu Quem não pode não inventar, deixa quem pode inventar Quem não pode comandinga não carrega a patua Paranáuê, 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 Capoeira me venceu Capoeira mandou me chamar, diga a ela que eu vou já Paranáuê, 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 Capoeira me venceu Quem não pode não inventar, deixa quem pode inventar Quem não pode comandinga não carrega a patua Paranáuê, 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 Capoeira me venceu Paranáuê, 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 Capoeira me venceu Vou me embora, vou me embora, vou me embora pra Angola Vou me embora, vou me embora, eu vou me embora pra Angola Paranáuê, 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 Capoeira me venceu Um, 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 dois, três, Capoeira